Eclesiastes capítulo 10 Como moscas mortas produzem mau cheiro até num frasco de perfume, assim um pouco de insensatez estraga muita sabedoria e honra. O sábio escolhe o caminho certo, mas o tolo toma o rumo errado. Os tolos podem ser identificados apenas por seu modo de andar. Se uma autoridade se irar contra você, não abandone seu posto. O espírito calmo pode superar até mesmo grandes erros. Observei outro mal debaixo do sol. Governantes cometem um erro grave quando dão grande autoridade aos tolos e colocam pessoas valorosas em cargos inferiores. Cheguei a ver servos andando a cavalo como príncipes. E príncipes andando a pé como servos. Quem cava um poço corre o risco de cair nele. Quem derruba um muro corre o risco de ser mordido por uma cobra. Quem trabalha numa pedreira corre o risco de ser ferido pelas pedras. Quem corta lenha corre o risco e o perigo a cada golpe de machado. Trabalhar com um machado sem corte exige muito mais esforço. Portanto, afia a lâmina. Esse é o valor da sabedoria. Ela o ajuda a ser bem sucedido. Se a cobra morde antes de ser encantada, de que adianta ser encantador de serpentes? As palavras do sábio trazem aprovação. Mas o tolo é destruído por aquilo que ele mesmo diz. O tolo baseia seus argumentos em ideias insensatas. Por isso, suas conclusões são perversas e são loucura. Mesmo assim, fala sem parar. Ninguém sabe de fato o que acontecerá. Ninguém é capaz de prever o futuro. O tolo fica tão exausto com o seu trabalho que nem consegue encontrar o caminho de casa. Como é triste a terra governada por uma pessoa imatura, cujas autoridades fazem banquetes logo de manhã. Como é feliz a terra que tem um rei como um líder nobre, cujas autoridades fazem banquetes no momento apropriado para recuperarem as forças e não para se embebedarem. Por causa da preguiça, o telhado enverga. Por causa do ócio, surgem goteiras na casa. A festa proporciona riso. O vinho proporciona alegria. E o dinheiro proporciona tudo isso. Nunca faça pouco do rei. Nem mesmo em pensamento. Não zombe dos poderosos. Nem mesmo em seu quarto. Pois um passarinho poderia contar a eles tudo o que você disse. Eclesiastes capítulo 11 Envie os grãos de sua colheita mar afora. E com o tempo isso lhe trará retorno. Invista seus recursos em vários lugares. Pois desconhece os riscos adiante. Quando as nuvens estão carregadas, vem as chuvas. Quando a árvore cai para o norte ou para o sul, ali permanece. O agricultor que espera condições de tempos perfeitas nunca semeia. Se ele o fica observando cada um, não colhe. Assim como é impossível entender o caminho do vento ou o mistério do crescimento do bebê no ventre da mãe, também é impossível entender as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeie pela manhã e continue a trabalhar à tarde, pois você não sabe se o lucro virá de uma atividade ou de outra, ou talvez de ambas. A luz é doce. Como é bom ver o nascer de um novo dia? Se você chegar à velhice, desfrute cada dia de sua vida. Lembre-se, porém, que haverá muitos dias sombrios. Nada do que ainda está por vir faz sentido. Eclesiastes capítulo 12 Não se esqueça de ser o Criador nos dias de sua juventude. Honre-o enquanto você é jovem, antes que venham os tempos difíceis, e cheguem os anos em que você dirá, não tenho mais prazer em viver. Lembre-se dele, antes que o sol, a lua e as estrelhas percam o brilho aos seus olhos, e as nuvens voltem a cobrir o céu depois da chuva. Lembre-se dele, antes que suas pernas comecem a tremer, e antes que seus ombros se encurvem. Lembre-se dele, antes que os poucos dentes que lhe restam, já não possam mastigar, mas antes que seus olhos deixem de ver com clareza. Lembre-se dele, antes que seus ouvidos fiquem fracos, e você já não ouça o som das pessoas trabalhando nas ruas. Hoje você levanta com o primeiro canto dos pássaros, mas um dia não os ouvirá mais. Lembre-se dele, antes que você tenha medo de cair, e se preocupe com os perigos nas ruas. Antes que seus cabelos fiquem brancos como a amendoeira em flor, e você se arraste como um gafanhoto prestes a morrer, e antes que você perca o desejo. Lembre-se dele, antes que falte pouco para descer ao túmulo, seu lar eterno, quando os pranteadores chorarão em seu funeral. Sim, lembre-se de seu Criador agora, enquanto você é jovem, antes que o fio de prata da vida se rompa, e antes que a taça de ouro se quebre. Não espere até que o cântaro se despedace junto à fonte, e a roldana se parta junto ao poço. Pois então, o pó voltará à terra, e o Espírito voltará a Deus que o deu. Nada faz sentido, diz o mestre. Nada faz o menor sentido. O mestre era considerado sábio, e ensinou ao povo tudo o que sabia. Com muita atenção, ouviu, examinou e organizou muitos provérbios. O mestre se esforçou para usar as palavras certas, a fim de expressar verdades com clareza. As palavras do sábio são como hastes de ferro, e a coleção de seus ditados como pregos bem fixados, que o pastor usa para conduzir as ovelhas. Meu filho, deixe-me dar-lhe mais um conselho. Tenha cuidado, pois escrever livros não tem fim, e estudar demais é cansativo. Aqui termina meu relato. Esta é a minha conclusão. Tema a Deus e obedeça a seus mandamentos, pois esse é o dever de todos. Deus nos julgará por todos os nossos atos, incluindo o que fazemos em segredo, seja o bem ou seja o mal.